Ó pessoal, vou tomar meu café, meu café da manhã e ela já tá aqui, enrola de mim, vou mostrar ela pra vocês aqui, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, ó pessoal, ela sobe aqui, você pendura ali e fica pendurado esperando eu dar pão pra ela. É meu bebê, minha bebejona, é minha bebejona, linda da veia, tô aqui tomando meu cafezinho, preciso pegar meu queijo, comer um bolinho, ó, fiz um bolo esses dias, ó. Ó, tô falando com vocês, ela sobe aqui. Ó pessoal. É uma sem vergonhinha. Mas não dá pra dar pão muito pra ela. Aqui meu cafezinho, meu cafezinho preto de manhã. Pãozinho torrado, ó gente, pra não engordar. Uma manteiguinha berçel, pra não atacar o coração. Essa é minha comida, essa é meu café da manhã. Vou mostrar mais ela, ó, aqui o assanhamento, ó, esperando pão. Quer, meu bebê? Quer pão de novo? Quer? Mas só que não pode comer muito pão, a doutora disse, não dá muita coisa pra ela. Tá com a gliceride. A gliceride, ela já esteve no hospital, tomou muita gestão. No caso dele, comi pão demais. Né, minha velha? Que linda, olha o povo, dá bom dia pro povo aqui, ó. Oi povo. Eu tô aqui, junto com a minha mamãe, comendo cafezinho. Tomando cafezinho. Né, velha? Ó. Ó, olha como ela faz, gente, ó. O dia ela faz isso. É, mas que vergonha da velha. É, mas velha, tu é muito chamosa. Não deixa eu tomar meu café, não vou comer queijo hoje, hoje eu tô meio enjoado de tomo. Queijo que tu está lá no sítio, tá muito, muito forte. Até vou ver se eu, se eu pego ele pra mostrar pra vocês. Vou mostrar ele pra vocês aqui. Pronto. Não me preparei pra fazer esse vídeo. Eu faço assim, sinto no coração de fazer e faço. Faço o vídeo, deixa eu ver se eu consigo abrir com a mamãe, só. Ó. Olha só, pessoal. Bem amarelinho, inteirinho, ó. Só que eu dividi no meio com a minha irmã, né? Porque a gente trouxe um pequenininho de lá. Porque as vacas deles não tá dando muito leite, então. Ó. Tá durinho, né? Tá bem firmezinho. Amarelinho. Tirar só um pedacinho pra não comer. Agora eu não vou poder cortar, tô com o celular na mão. Depois eu vou tirar um pedaço pra não comer. Né, meu bebê? Tu não vai comer queijo. Tu não pode comer essas coisas pesadas. Né, meu bebê? Né, meu bebê? Ganada, ganada, ganada que tá chovendo. Né, minha ganada? Minha ganada. Tem muito ganada da velha. Tô aqui com a minha cara, que eu nem me arrumei pra aparecer pra vocês. Vamos ver se eu consigo aparecer pra vocês aqui. Meu celular é muito estranho. Bom dia pra vocês, tá? Não tô bem, tô sem óculos, porque eu tô com a goleira. Né? Só pra filmar ela aqui, eu fiz esse vídeo. Deus abençoe você, dê um like pra mim. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Tá ok? Ó. Ela aqui, minha antena ligada. Quando eu não tomo café, ela tá aqui. Tá sendo filmada. Né? Só rir aí, tá sendo filmada. Ela é o YouTube. Nós somos YouTube, né, velho? Nós somos YouTube agora. Ó. Olha o que ela faz. As unhas dela é grande assim mesmo. A gente corta, mas... Não pode cortar muito, a doutora diz que não pode cortar muito. Aí, atrás, aí, atrás. Ela tá cega, não enxerga. E atrás, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ali, ali, ó. Aqui, ó. Isso. Ela tá cega, mas é a mesma coisa que eu não sei. Ela anda por tudo. Enxerga a gente tudo. Não dá pra entender. Eu acho que ela deve enxergar um pouquinho, né? Se... Né, meu bebê? Chegou agora. Já fiz um vídeo com você. Minha bebezona. Muito linda da mamãe. Né? A mãe dela é minha irmã, né? Mas eu chamo ela ali. Eu falo com ela, minha mamãe. Né? Eu sou mãe dela também. Eu cuido dela. Né, meu bebê? Que linda que é feia. Dá tchau pro povo aqui, ó. Aqui, ó. Tchau, povo. Tô indo embora. Tchau, povo. Aqui, ó. Ó. Quando a gente sai pra rua, ela fica chorando. Chorando lá na frente. Uh, 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 uh. Não é, velho? Fica chorando quando a gente sai. Meu bebezinho. Ela fica dentro de casa, mas ela vai pra rua. Ela faz as necessidades. Ela tá tudo na rua, né? Né, meu bebê? Quando ela quer... Eu tô deitada lá no quarto, ela vem arranhar minha porta. Ela arranha minha porta me chamando. Oito horas da manhã, ela já tá arranhando. Fazendo levantar. Né, meu bebê? Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal.